Eu vou votar nesse homem Por isso eu vou votar nele Ele não promete, ele vai fazer É ele sim, diga o nome dele que eu quero vir É ele sim, todo mundo vota nesse homem aqui É ele sim, diga o nome dele que eu quero vir É ele sim, todo mundo vota nesse homem aqui Eu vou votar nesse homem Porque esse homem é a solução Eu vou votar nesse homem Nem que chova pedra, nem que dê trovão Eu já estou cansado de tantas promessas e nada acontecer Por isso eu vou votar nele Ele não promete, ele vai fazer É ele sim, diga o nome dele que eu quero vir É ele sim, todo mundo vota nesse homem aqui É ele sim, diga o nome dele que eu quero vir É ele sim, todo mundo vota nesse homem aqui É ele sim, todo mundo vota nesse homem aqui É ele sim, diga o nome dele que eu quero vir É ele sim, todo mundo vota nesse homem aqui É ele sim, diga o nome dele que eu quero vir É ele sim, todo mundo vota nesse homem aqui É ele sim, diga o nome dele que eu quero vir É ele sim, todo mundo vota menos